E salve Ladino, sejam bem-vindos da Guilda. Hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo de Começando Bem. E o game que eu vou abordar aqui hoje com vocês se trata do Hogwarts Legacy, recém-lançamento aí, desenvolvido pela Avalanche Studios e publicado pela Warner Bros. Então esse vídeo eu vou retratar pra vocês aí bastante dicas iniciais, procedimentos que vocês podem estar fazendo logo de cara, que vai ajudar bastante aí a progressão na jornada de vocês. Então bora lá que a gente tem bastante coisa pra mostrar. Então pessoal, começando aqui com dicas bem básicas aí de navegação e locomoção pelo mapa e exploração inicial, que já vai ajudar bastante, né? Então logo de início vocês vão aprender a magia Revelho, que é aquela magia que você basicamente escaneia as redondezas e consegue verificar quais objetos ou dispositivos que são interativos aí ao seu redor. Então sempre criem o hábito de andar dentro de Hogwarts basicamente ou em outros locais também externos, utilizando-se do Revelho sempre que puder. Você vai basicamente ficar andando e spamando ele no início pra saber o que vocês podem interagir ou não. Existirão aí possibilidades de você não poder interagir com o objeto naquele momento devido a você não ter uma certa magia ou algo do tipo. Porém é bom vocês já saberem que caso vocês andem aí por cenários que vocês ainda não foram, sempre tenham esse hábito de ficar castando o Revelho, tá? Outra dica de locomoção também é caso vocês estejam com uma quest fixada igual eu tô aqui, ó, vocês podem ver que ali do lado, em cima do meu animapa, tem ali Fale com a Cirona no Três Vassouras, né? Vocês vêem que tem a tecla V. Se eu segurar o V, ele vai me dar um resumo dessa quest. Se eu segurar o V de novo ele vai minimizar e se eu só apertar o V, ele vai utilizar um guia. Então vai ter uma autorrota aqui pra você basicamente saber qual o caminho que você tem que seguir. Se for um local no mapa que você pode marcar, você também pode estar apertando aí o mapa, né? E apertando com o botão direito no PC pra marcar o local que você quer ir. Ele também vai te dar uma rota, né? Aí ela vai ficar na cor roxa que seria a sua marcação. E amarelo seria aí a marcação do jogo mesmo, né? Outra dica bem legal aqui do mapa é que vocês podem ver que tem uma opção ali que se chama Aguarde, né? Caso vocês apertem essa opção, vocês conseguem estar alternando entre dia e noite. Existem algumas atividades que vocês só conseguem realizar em diferentes tempos do dia. E também quests que só vão ficar disponíveis pra você fazer, enfim. Tem uma série de atividades que vocês vão estar executando em determinado horário do dia. Então vale a pena saber que vocês podem estar alternando isso daí. Falando agora um pouquinho sobre as missões, vocês vão se deparar inicialmente com três tipos de missões. As missões amarelas se tratam aí de missões principais. As missões que tem esse ícone de um papelzinho com um Vzinho se tratam das tarefas. E as missões secundárias são essas do pin cinza aqui, tá? Então, qual que é a diferença entre elas? Basicamente a amarela é a principal, ela vai te guiar aí ao longo da jornada. As tarefas basicamente vão te dar magias novas, tá? Então vocês vão estar executando uma série de objetivos que algum professor específico vai pedir. Ao terminar essas tarefas, no caso aqui dessa que eu tô, eu preciso coletar a meleca de trasgo e lançar de pulso em inimigo que está levitando. Quando eu fizer isso, eu vou retornar pra ela e ela vai me ensinar esse feitiço aqui, o descendo. Vale lembrar que as tarefas não são guiadas, então você não consegue traquear elas e saber onde você tem que ir pra fazer. Você tem que simplesmente executar essas tarefas listadas aqui, independente do local. As missões secundárias, elas também são guiadas. Elas podem te conceder aí aparências, dinheiro, qualquer coisa cosmética. Você pode conhecer um pouco mais também dos outros NPCs das outras casas, pra quem curte aí a questão do storytelling do jogo, né? Aqui no caso algumas magias também, mas as magias em si você vai estar adquirindo através das aulas, que são missões principais, e das tarefas, tá? Outra coisa bem bacana também referente à missão principal, é que ela vai te conceder basicamente todos os sistemas essenciais do jogo. Então, novas magias, o sistema de talentos, a vassoura, a sala precisa, são todos aí objetivos que você consegue atingir através da missão principal. No caso dos talentos, o que seriam os talentos? Vale muito a pena você focar na missão principal de início, por mais que a nossa sede de exploração seja tão grande nesse jogo, pra vocês poderem liberar aí os talentos, né? O que os talentos vão fazer? Eles vão melhorar atributos, feitiços e características do seu personagem. No caso aqui das magias, você pode ver que aqui, ó, um exemplo, o Incêndio, que inicialmente era uma magia que eu só castava uma labareda em um único alvo, agora, como eu peguei esse talento, ele vai afetar inimigos à minha volta com uma onda de fogo, que ele vai soltar. E, dentre outros aprimoramentos que vocês podem fazer. Esse sistema, ele não tá liberado no início, vocês precisam avançar um pouquinho na quest principal pra poder ter acesso a ele. Vale lembrar que a cada nível que vocês sobem, vocês vão ganhar um ponto de talento. Caso vocês subam bastante de nível antes de liberar o sistema, não tem problema. Quando vocês liberarem o sistema, os pontos que vocês já adquiriram estarão lá, tá? A vassoura também, vocês vão estar adquirindo aí pela missão principal. Vale muito a pena, porque ela vai te proporcionar uma locomoção muito melhor pelo mapa no mundo aberto. E vale muito a pena ficar de olho nessas missões que também vão te dar aprimoramentos pra ela, tá? Mas, inicialmente, é foquem na missão principal, né? Pra que vocês possam ter acesso a isso. A sala precisa, que seria a sua casa, né? Onde você vai conseguir colocar os seus vasos de planta, suas mesas de craft, mesas de identificar itens, enfim. Seria o sistema de housing mesmo. Vocês também têm acesso através da missão principal, então ela é de muita importância, tá? Referente a dinheiro, né, gold, o gold é meio complicado no início do jogo, né? Vocês vão passar alguns apertos aí se vocês precisarem de gold. Uma dica que eu dou bem bacana no início é o seguinte. Vocês podem ver aqui na gameplay, ó, que eu tô aqui no Salão Comunal da Sonserina. Vocês vão ver que tem um baú aqui, ó, que ele tem um olho, né? Vocês podem ver que ele meio que fica me olhando, tá vendo? Então eu não consigo abrir ele. Caso vocês sigam a missão principal, logo nas primeiras vocês já vão ter uma missão na qual vocês vão conseguir aprender esse feitiço aqui, ó, que é a desilusão, que ele vai meio que fazer o seu personagem ficar invisível, né? Você ainda pode ser detectado, né, em áreas aí hostis, mas você pode estar aprimorando isso também posteriormente pra aumentar esse raio aí de detecção, né? Então, ao utilizar essa magia, você vai conseguir abrir esse baú, porque o olho não vai te ver. E o que tem de interessante nesse baú, que tá relacionado com as moedas que a gente falou? Você sempre vai ganhar 500 galeões aí, 500 golds, caso vocês abram esses baús. Então vocês podem estar encontrando diversos deles espalhados pelo castelo, em Hogsmeade também, e no mundo aberto, né? Então, fiquem atentos pra esses baús, andem aí caçando o revelio pra poder encontrá-los, que vocês vão conseguir farmar um pouquinho de dinheiro bem fácil no começo, tá? Outra dica também bem interessante, agora passando para os itens, né, seria o seguinte, vocês precisam se atentar referente aos equipamentos, porque vocês vão ter aí um limite, tá vendo aqui no meu caso que eu tenho 16 itens de 32, que é o meu espaço máximo? Caso vocês atinjam esse cap, né, vocês não vão conseguir estar looteando itens mais. Então vale a pena, assim que vocês liberarem o mapa aí de Hogsmeade, né, que tá aqui no mapa do mundo também, ou outros vendedores em outras vilarejos menores, vocês estarem vendendo os seus itens que não serão utilizados, né? Então, itens verdes vocês podem estar vendendo sem dó, porque são itens que não têm possibilidade de aprimoramento, então itens da qualidade verde. Esse aqui que eu tô mostrando aqui, o óculos de madeira, ele é um item roxo extraordinário, então ele você ainda tem a possibilidade de dar upgrade. Alguns você pode ir salvando, né, mas tentem sempre ficar com o melhor de início e vender o resto para economizar aí um pouco de espaço, tá? Outro sistema bem legal que o jogo tem é o sistema de transmog, então a partir do momento que você coletou o item, você pode estar destruindo ele, vendendo, que você vai manter as aparências, para que você possa trocar o visual do seu bruxo a qualquer momento nesse menu. Então, aqui no PC, você vai colocar aqui o mouse em cima do item, que você quer alterar a aparência, e vai apertar o F. Aí aqui você vai ter uma biblioteca com todas as aparências, no caso aqui da luva, que eu já coletei, vocês vão simplesmente clicar aqui e já vão aplicar ela, tá? Então, é um sistema bem legal, vai tanto aí para mantos, vestes, você tem também aí os trajes, né, você tem colar ou cachecol, né, que vocês podem estar alterando também. Então, é um sistema bem legal, vocês não precisam fazer nada a não ser coletar o item, que vocês já vão salvar isso na biblioteca. Vale lembrar que os itens aí têm status de ataque, status aí que está ali em verde, seria o nível que vocês precisam ter para utilizar esse item, né, e também defesa. No caso aqui da luva, está sem nenhuma melhoria, né. Sobre as melhorias, aí é um pouco mais avançado, a gente vai trazer em um outro vídeo, tá? A varinha, ela é extremamente relacionada à questão cosmética, então, você vai estar pegando esses cabos aqui, para que você possa alterar, mas não vai alterar nenhum status, tá? Então, de item, seria isso. Outra questão bem importante também é a sua roda de itens. Aqui, segurando o tab, eu tenho acesso a ela, né. Vocês podem ver que ela tem aqui poções e algumas plantas de combate. Vocês podem estar deixando selecionada uma delas, e agora vocês vão ver ali do lado do meu minimapa, que ficou ali para me usar a poção. Se eu só apertar agora o tab, ele vai utilizar caso eu tenha. Se vocês estiverem em alguma missão, que solicite alguma planta ou poção específica, a dica legal aqui é que, caso vocês segurem aqui o cursor em cima do item, ele vai te dar uma breve descrição ali embaixo do que se trata, né. Primeiro, ele vai mostrar aqui, no caso da poção, qual é a receita para fazer a mesma, qual é o tempo de preparação e o rendimento. Lembrando que isso pode variar com uma série de coisas que você utiliza no craft. Já as plantas, ele te dá uma descrição, ó. Mandrágora, uma planta mágica que grita quando é desenterrada. Aí ele fala para você que você pode comprar ela na ruta e cicuta, e que você pode plantar em vasos de qualquer tamanho. Então, caso vocês estejam em um ponto aí que vocês estão barrados referente a plantas, ou esse tipo de coisa, aqui vocês podem estar descobrindo onde vocês conseguem esses itens, tá. Então, basicamente, de dicas referentes a itens, seria isso. Outra dica muito importante também, seria os desafios, né. O que são os desafios? São mini objetivos que você cumpre ao longo do game, que vai te recompensar aí com o item cosmético, no caso de missões. Concluindo tarefas, você vê que eu ganhei aqui alguns itens cosméticos, enfim. Exploração também vai te recompensar com diversos outros itens, ou passivas, e coisas que vão te ajudar bastante. Mas a mais importante aqui, para mim, inicialmente, seria as provas de Merlin, que seriam minigames aí que você encontra pelo mundo aberto, você não vai encontrar isso dentro de Hogwarts ou dentro de Hogsmeade, né. Dentro dos Hubs você não encontra, mas no mundo aberto você vai encontrar bastante, e sempre que vocês encontrarem, tentem fazer. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, como que vocês fazem um deles, tá. Então, pessoal, voltando aqui agora para o mundo aberto, eu vou mostrar para vocês como realizar as provas de Merlin. Mas antes disso, por que elas são tão importantes? Elas vão te conceder aí melhorias no seu inventário, né. No caso, elas vão expandir a sua capacidade de carregar itens. Então, ao concluir duas provas, vocês vão estar ganhando uma expansão de inventário. Ao concluir seis provas, mais expansões, e assim por diante. Então, são diversas provas de Merlin espalhadas pelo mapa do mundo aberto, na qual vocês vão concluir. E, como todos os outros desafios, vocês vão precisar retornar aqui nessa tela, e clicar para coletar as recompensas, quando elas estiverem disponíveis, tá. Então, para vocês realizarem as provas de Merlin, em algum momento da quest principal, vocês vão ser introduzidos ao sistema. Um NPC vai te mostrar como é feito, vai ter uma história por trás, que é bem bacana também, e ele vai te conceder aí algumas unidades da Malva Doce, que é uma plantinha, umas folhas, que você precisa utilizar para ativar a prova de Merlin, tá. Então, a partir do momento que vocês passarem por essa quest principal, liberarem o sistema, tentem fazer todas que vocês encontrarem. Essas provas, elas vão estar marcadas no mapa, com o ícone de uma folha aqui na diagonal. Vocês vão chegar até o local, vão ativar o pedestal, né, e iniciar a prova. Caso vocês não consigam realizar a prova, provavelmente é porque vocês ainda não têm o feitiço ou magia, que está sendo requisitado para aquele desafio em específico, tá. Geralmente, essas provas, elas têm um certo padrão, no qual você vai ter que se utilizar de alguma magia, para mover blocos, destruir, empurrar objetos, enfim. É um mini puzzle, né, que ele vai ter um certo padrão, você pode estar encontrando versões, entre aspas, repetidas pelo mundo, né, com algumas variações de posição, local, mas ele sempre vai ter uma lógica aí a ser seguida, tá. Então, vocês vão chegar aqui perto do ícone, e ele vai ter aqui o botão para vocês utilizarem a Malva 2 para habilitar, né, o desafio. Então, a gente vai habilitar aqui o desafio, e vocês podem ver que ele já me destacou algumas pedras que estão na minha redondeza. Lembrem também, né, se tiver com dificuldade para encontrar os dispositivos que vocês têm que interagir, né, utilizar o Revelo, como a gente falou lá no começo do vídeo também, no mundo aberto, ajuda bastante. Então, esse desafio aqui, ele está relacionado com essas pedras. Então, qualquer outro desafio de Merlin, vocês vão estar tentando, primeiro, utilizar várias magias que vocês têm e ver se surte algum efeito, né. Nesse caso, não. Então, pelo que eu vi aqui, eu vou ter que destruir essas pedras. Então, eu vou tentar aqui, no ataque básico eu já não fui, vou tentar aqui com o incêndio, também não foi. Então, eu vou tentar aqui com o Compringo, ó, você viu que ele destruiu. Então, eu preciso destruir as outras. Ó, aqui ele está coberto por esse, por essas relvas aqui, essas plantas, então, a gente queima elas primeiro e depois destrói. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente concluiu o desafio, né, vai ter essa animação. E aí, é mais um desafio que a gente concluiu, que vai ficar contabilizando lá pra gente, pra expandir o nosso inventário. Então, essa seria uma dica bem legal aí, bem importante, que vocês precisam seguir no começo do game, pra começar bem aí. Então, o vídeo de hoje seria esse, pessoal, são dicas aí bem básicas, bem iniciais no jogo mesmo. Espero que vocês tenham curtido, espero que ajude bastante vocês aí na progressão dentro do jogo inicialmente. Agradecemos muito aí o feedback e a audiência, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri